Devido à pandemia do coronavírus COVID-19, estamos enfrentando o isolamento social. Além dos cuidados e medidas necessárias durante a quarentena, como por exemplo a higienização das mãos, o uso de máscaras ao sair de casa, também temos um outro cuidado bem especial, o cuidado com as nossas crianças pequenas. Como fazer com que elas fiquem dentro de casa durante o isolamento social? Como otimizar o tempo dessas crianças com as atividades diárias? Então, aí seguem algumas dicas para vocês cuidarem das nossas crianças pequenas. A primeira delas é a rotina, a elaboração de uma rotina junto com a criança. Elaborar um cartaz colorido, com desenhos, dizendo o que será desenvolvido, o que será realizado durante esse dia. Ou até mesmo aquele recado na geladeira também é válido. Ou se você quiser inovar ainda mais, utilizar o vidro da janela para fazer essa rotina com a criança, com aquele pincel de quadro branco ou com tinta glache. E o que ter nessa rotina? É importante a participação da criança na elaboração dos afazeres diários. Desde o momento do horário que ela vai levantar pela manhã, se ela vai fazer a higienização ou tomar café, quais as atividades ela vai desenvolver antes do lanche da manhã, após o lanche, o horário do almoço, se ela vai participar da elaboração desse almoço, que também é muito importante colocar a criança nos afazeres domésticos, aquelas que já podem, aqueles afazeres que você julga que a criança pode participar, até o horário de dormir. Então, essa é a minha primeira dica. Nessa rotina, é importante também intercalar as atividades escolares. Se ela está recebendo atividades da escola, colocar tempo para o desenvolvimento dessa atividade. Que esse tempo não seja muito longo. A criança, a sua capacidade de concentração não é muito extensa. Então, intercalar uma atividade com outra é bem importante nesse momento de isolamento social. Lembre-se que a criança aprende brincando. A necessidade da brincadeira diária com a criança, seja uma brincadeira de roda, a brincadeira de faz de conta, com os brinquedos prontos, ou também ela criar, elaborar outros brinquedos com objetos da casa. Além disso, a importância do adulto interagir com a criança. Por exemplo, se ela está na frente da TV assistindo o desenho, ir lá sentar o momento, perguntar sobre o que é o desenho, o que ela mais gosta nesse desenho. Outra atividade que pode ser realizada com as crianças é plantar, por exemplo, uma muda de feijão. Assim, ela terá uma atividade diária, que é acompanhar a germinação desse feijão. Daquele jeito mesmo que nós plantamos lá na nossa infância. O algodãozinho, o feijão molha um pouquinho. Passado alguns dias, ele vai começar a germinar. E a criança precisa acompanhar a germinação. Anotando, desenhando, tirando fotografia da germinação desse feijão. Então, é uma outra dica. Ou, se não quer plantar um feijão, um tomate cereja, por exemplo. Experimente com a criança o cuidado das plantas. Também é importante. Outra questão que é muito importante é o cuidado do emocional da criança. Ela escuta no telejornal, escuta os adultos conversarem sobre a pandemia, sobre o isolamento. Ela não está mais em contato com os seus colegas de sala de aula ou os amiguinhos que ela brinca no bairro ou no prédio. Os primos, com os avós. Então, conversar com a criança e tentar amenizar que essa situação é passageira. Tentar explicar de uma forma leve para essa criança o que estamos passando nesse momento também é muito importante. Vale lembrar também que esse explicar e explicar para a criança que ela não está de férias. Que é um momento emergencial que vai passar e que logo ela estará de volta ao convívio dos seus familiares, dos seus avós, dos seus colegas de sala de aula. Música 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 Música